Tchau, 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 t Mas tá faltando pessoal aqui. Espera um pouquinho que eu vou chamar. Pessoal, pode entrar! Corre, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou confortável, gente. Pronto. Você enxerga assim, ó? A história que eu trouxe pra vocês é a história da dona Baratinha. Já ouvi essa história. Ela casou com o rato e eu... Será que é isso mesmo? Você tava lá. Mas vamos ouvir e vamos ver se tem alguma coisa diferente. Nessa aqui? Ah, vamos ver se tem. Ah, então quem souber vai me ajudando, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez uma linda baratinha que estava varrendo a sua linda casinha e achou uma moedinha de ouro. Uma moedinha de ouro era um verdadeiro tesouro. E aí ela pensou. O que será que eu desejo? Casar? Foi até a janela e cantou. Quem quer casar com a dona Baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Não é? Não é que apareceu um pretendente? Ele veio com a sua crina penteada, todo charmoso e garboso. Era o senhor cavalo. A dona Baratinha perguntou. Senhor cavalo, como o senhor faz quando o dia amanhece? Ele então relinchou. A dona Baratinha suspirou e disse. É lindo. É muito lindo. É muito lindo. É lindo mesmo. Mas eu não quero não. Foi de novo para a janela e cantou. Quem quer casar com a dona Baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Apareceu um segundo pretendente. Esse veio com o seu passo manso, todo malhado. E era o senhor boi. E a dona Baratinha pergunta. Senhor boi? Malhado? Te passo manso? Como o senhor faz quando o dia amanhece? E o boi mugir? Dona Baratinha suspirou e disse. Que lindo. Lindo mesmo. Mas não quero não. Foi de novo para a janela e outra vez cantou. Quem quer casar com a dona Baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. E aí apareceu ele, nervosinho, de bigodinho, arrepiadinho. O rato. O rato. A Baratinha mais uma vez perguntou. Senhor rato, como o senhor faz quando o dia amanhece? Ele que enxerou. Ai, ele que enxerou. Ai, ela suspirou, suspirou e disse lindo. E se apaixonou. Na mesma hora, combinaram o casamento, chamaram casamenteiros, chamaram a família, os amigos, as comadres, os compadres, prepararam a festa e chegou o grande dia. O vestido da dona Baratinha era tão lindo. É, corraia. Ai, eu adoro. Ai, tinha assim o brilho do sol. Tinha assim o bordado de fiozinhos da estrela. E tinha aquela luz linda da lua. E ela chegou tão linda com as suas damas e madrinhas. Mas o Dom Ratão também caprichou. Fez uma jaqueta com seis botões vermelhos. Muito bem. Ela entrou na igreja e o Dom Ratão estava quase chegando. Mas ele sentiu um cheiro. Gostoso de feijoada. Hum, que cheiro bom. Da onde será que vem esse cheiro? E foi seguindo aquele cheiro maravilhoso que vinha da casa da dona Baratinha. Atravessou a sala. Atravessou o salão. E chegou na cozinha, onde tinha um caldeirão de feijão. Ele subiu e viu ali os feijõezinhos. Olha, pulavam como milho de pipoca. Os torrezinhos sambavam. E ele não resistiu. Foi pegar um pedacinho, mas caiu na panela de feijão. Pobre Dom Ratão. Ai, lá na igreja, todo mundo estava com fome e Dom Ratão não chegava. Então, eles pensaram, vamos primeiro para a comilança. Foi todo mundo para a casa da dona Baratinha. Mas, quando chegaram na panela, ai, coitado, pobre Dom Ratão, ali, esticadinho na panela de feijão. Dona Baratinha chorou. Chorou. Dona Baratinha chorou uma semana. Mas, depois, foi de novo para a janela e cantou. Quem quer casar com a dona Baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Olha, quem gostou dessa história, ela está aqui, em Dona Baratinha e outras histórias. E assim, a história entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. É diferente essa da original? É verdade. São as variações. Ai, que legal. A barulha da minhoquias. É uma pergunta. É uma pergunta. É verdade, a minhoquias adora a história. Olha, a gente vai procurar minhoquias agora. E daqui a pouquinho a gente volta. Tem que procurar. Minhoquias! 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 Está combinado!